Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Lipatinho, sou o marido da Iane, há 20 anos, o pai de Isabela, da Natália e do Benjamim, fui atleta profissional de futebol durante 16 anos e hoje eu trabalho na representação de atletas, sou empresário de jogadores, sou agente, sou representante de atletas, como você entender melhor a minha função hoje. A convite do meu querido amigo e irmão pastor Jean, fui desafiado a poder compartilhar com vocês em 5 minutos sobre um tema muito importante das nossas vidas, que é o tema das finanças, ok? Então eu queria que você agora, a partir de agora, fizesse um trato comigo, se você assim entender. Vamos fazer de conta que aqui tem um mosaico, um mural, coloque ali tudo aquilo que eu falar, que eu disser, que você porventura não concordar, mas não jogue fora. Por quê? Porque porventura pode fazer sentido para você algo que hoje não faz e se você jogar fora, talvez estejamos perdendo, você estará perdendo uma oportunidade de ter algum ganho na sua vida. Vamos lá então gente boa, preste bastante atenção. Você sabia que você pode ir para o céu com o nome sujo no Serasa? É isso aí gente. Eu estou falando aqui com o povo de Deus, com a igreja do nosso Deus vivo. Espero que assim como eu, você seja salvo, teu nome esteja no livro da vida. Então estou falando com a igreja de Jesus. Eu estou falando aqui com os meus irmãos em Cristo, os quais eu não conheço, mas eu tenho liberdade. Exatamente isso que eu te disse. Você acredita que Deus tem filhos preferidos? Por que alguns de nós prosperam e outros não? E quando eu falo em prosperidade financeira, eu não estou falando em tegrana não. Eu estou dizendo em ter uma vida financeira equilibrada. O povo judeu hoje, ele detém mais de cinquenta e oito por cento da riqueza do mundo. Você sabe por quê? Porque o povo judeu foi programado a saber lidar com o dinheiro. Eu venho de uma família judia e eu, na minha infância, eu vi, eu ouvi e eu senti, eu tive a visão, a audição e a sinestesia, um trato muito familiar com o dinheiro. Para mim, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O que é a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Para mim, o dinheiro, essa história de que dinheiro dá em árvore, que dinheiro é sujo e que somente os corruptos e os ladrões, eu não acredito nisso não. Eu creio que dinheiro é bênção na nossa vida. Eu creio que dinheiro me permite, me facilita ajudar pessoas e abençoar pessoas. Hoje eu consigo ajudar a minha família financeiramente porque o dinheiro, ele é visto dessa maneira. E você e eu, nós fomos programados pelos nossos pais, irmãos, avós, ou seja, aquelas pessoas que fizeram parte da nossa idade inicial. Do zero aos doze anos, a nossa programação mental, ela foi informada. E em cinco minutinhos eu quero explicar para você e deixar cinco conselhos com muito amor para que talvez faça algum clique na sua vida. Ok? Assim como tu pensas, tu és. A palavra de Deus diz exatamente para nós isso. A maneira como nós demos o dinheiro, o dinheiro vai ser realidade para nós. Por isso, em Provérbios 4, 23, se fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele prossegue as fontes da vida. O coração é o centro das emoções. Não está falando do órgão cardíaco, não. Está falando do centro das emoções. Aquilo que você tem financeiramente e aquilo que você não tem financeiramente é fruto da sua vida emocional, de como você vê o dinheiro. Por isso que eu queria deixar cinco e bem rapidinho. O primeiro princípio é o seguinte, não é importante o que você ganha e sim o que você faz com aquilo que ganha. Ok? Não importa se você ganha mil, cem mil ou duzentos mil. Aquilo que você faz com aquilo que você vem. Segundo ponto importante, autorresponsabilidade. É a certeza absoluta que você é o único responsável pela sua vida financeira e mais ninguém. A sua barriguinha está como está, porque você merece ter a sua barriguinha. Se ela é tanquinha, se ela está sarada ou se ela talvez está um pouquinho avantajada, são as suas emoções que decidem aquilo que sua boca come. Por que você compra aquela bolsa que talvez você não tenha dinheiro para pagar ou aquele celular em prestações? Porque são as suas emoções o centro das suas decisões. Lembre das programações mentais. O terceiro ensinamento que eu queria deixar para você. Generosidade. Pessoas bem-sucedidas são generosas. Isso nada tem a ver com dízimo e oferta, gente boa. Tem a ver com dar com alegria. Tem dar com idade de todo o coração. O quarto, não edifique nada sem algo antes ter em sua mão as condições necessárias para chegar até o final. Ou seja, não comece nada se você não tiver total convicção que aquilo que você tem em mãos é possível de fazer até o final da sua aula. E quinto, tudo aquilo que você faça, utilize a emoção e a razão, porque o equilíbrio desses dois componentes vai fazer você ser bem-sucedido financeiramente. Cinco minutos, trato feito, um beijo, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.